Suas requisições HTTP estão lentas no Flutter? Então acompanha esse vídeo comigo e veja 3 dicas que podem te ajudar. Fala galera, beleza? Muitas vezes quando a gente está trabalhando com a integração de uma API no Flutter via HTTP, a gente não tem controle total sobre como os dados são retornados dessa API. Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer alguma agregação de dados, como é o exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje, às vezes a API não retorna esses dados todos agregados de uma vez, ou seja, a API não retorna em um lote. E isso pode prejudicar a nossa performance no carregamento dessas informações no Flutter. Então eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje um caso de uso, desse exemplo ali vai ser uma lista de itens e comentários que tem uma agregação. E aí eu vou mostrar para vocês também 3 formas que eu encontrei para melhorar um pouco essa performance, sem eu ter que mudar a minha API, ou mesmo se eu não pudesse mudar essa API, como que eu poderia melhorar a performance dentro do Flutter, beleza? Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o nosso canal, e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então o exemplo aqui eu já mostrei em alguns vídeos anteriores, tá? Eu desenvolvi esse exemplo aqui que é uma lista de jogos, tá? Então vocês estão vendo aqui todas as capas dos jogos que está carregando aqui dessa API. Então eu tenho aqui a minha lista de jogos, e aí para cada jogo eu vou ter alguns comentários, tá? Que são realizados nesses jogos. Então repare que em cada capa aqui do jogo eu tenho um counter, né? Que mostra o total de comentários que eu tenho para aquele jogo, beleza? Então ó, abri aqui eu tenho os 3 comentários. Bom, aqui pessoal, nada de errado nesse momento. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que quando eu vou carregar essa tela, o problema que eu tenho é que eu preciso carregar tanto o jogo quanto os comentários. Porque essa tela foi desenhada para mostrar o contador de comentários. Então geralmente o que se faz nessa situação? Você tem dois casos. Você poderia carregar toda a lista de jogos e então mostrar o contador, tá? Que é o que está acontecendo nesse momento. Ou você ter alguma forma de a API retornar para você esses dados já agregados. Porque no fundo, quando você carrega a lista de jogos, já deveria vir os comentários associados com aquele jogo, tá? Porque quando a gente acessa aqui um jogo, ele já vai ter os comentários. Então essa relação, geralmente, ela vai vir pronta, né? Do back-end. Mas nessa API que eu estou trabalhando aqui, né? Que eu fiz ela mocado, eu não tenho essa situação. E você pode estar passando por isso. Bom, e aí qual é o problema disso? Então eu vou agora fazer um hot restart no aplicativo. E eu quero que vocês notem aqui os contadores dos cards. O quanto eles vão demorar para carregar, tá? Então vamos lá. Atualizei. Repare que ele vai carregar a lista de jogos. E ele vai de jogo em jogo atualizando os comentários, ó. Então ele está atualizando. Agora repare nos contadores, ó. Ele está atualizando um por um, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, eu preciso carregar a lista de jogos. Então eu vou ter... Ó, vamos ver aqui no código, tá? Eu estou pegando a minha lista de jogos lá na minha API. Ele simplesmente está retornando a lista de jogos. E aí eu faço o load comments. Só que como que está a minha função load comments? Basicamente, ele está pegando para cada jogo, ele está pegando uma URL, né? Que seria... Deixa eu voltar aqui no... Aqui no jogos, né? Então para cada game aqui que eu tiver, eu vou ter um ID. E desse ID ele vai me dar os comentários. Então basicamente eu tenho um for. E para cada um desses jogos que eu tiver na minha lista, eu preciso fazer uma requisição HTTP para pegar essa lista de jogos. Como eu falei, o ideal, pessoal, seria a solução 1, seria que a API já retornasse esses dados de forma agregada, tá? Como eu não tenho isso, essa aqui seria a, né, vamos dizer assim, a ideia ingênua, tá? De simplesmente fazer um for e para cada jogo eu faço uma requisição HTTP para o games barra... O ID do game barra comments e ele vai me trazer os comentários de cada jogo. Por isso que vocês veem, então, né, cada jogo aqui carregando os comentários individualmente. Então, obviamente, isso vai demorar cada vez mais dependendo da lista. Então eu vou atualizar mais uma vez. Reparem nos contadores aqui. Eles vão começar de 1 em 1, né, aqui da esquerda para a direita, a serem atualizados, ó. Então, ó, atualizou, 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 ó, e atualizou, certo? Porque ele está fazendo uma requisição para cada uma dessas situações. Bom, como que a gente pode contornar isso? Então, primeira dica é, se você estiver desenvolvendo a sua API, faça um dado agregado, tá? Então, que quando você acessar os jogos, ele já retorne os comentários para você. Vamos supor que isso não é possível. O que você pode fazer aqui para melhorar? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui no Load Comments, ao invés de fazer uma requisição para os comentários de cada jogo, a gente vai fazer uma espécie de requisição em lote, tá? Para isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou declarar dentro do Load Comments, tá? Uma lista, né? Um final list, e aí eu vou fazer uma lista de features, tá? E essa lista de features, ela vai usar um http.response, beleza? E aqui eu vou chamar aqui de Future Comments. E essa lista, ela vai começar com vazio, beleza? Aqui é um feature, ó, desta forma aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Ao invés de a gente fazer uma requisição aqui, http, para cada um dos jogos, o que eu simplesmente vou fazer? Olha, eu venho aqui nesse for, e aqui eu vou fazer um features.comments.add, e eu vou adicionar, né? Eu vou empilhar essas chamadas get, tá? Desta forma aqui, ó. E aqui é um ponto e virgo, tá? Quando que eu vou resolver isso? Bom, eu vou sair desse for aqui, ó. Terminei o for, então, para cada jogo, eu vou empilhar nesse Future Comments. E agora que vem a mágica, pessoal. Agora, basicamente, a gente vai fazer assim, ó. Final list de http.response, que ele vai dar várias respostas para a gente, né? Vou chamar aqui de Results. E aqui, simplesmente, eu vou fazer assim, ó. Await, é, Future.wait. E aqui eu vou passar o meu Futures Comments. Future Comments. Beleza? Com isso, ele vai fazer, ó. Vamos ver o que o Wait fala. Ó, ele vai esperar por múltiplos Futures, né? É, executarem. Então, isso aqui vai ser rodado em paralelo, de forma síncrona. E quando todos eles rodarem, ele vai fazer essa atribuição. Por incrível que pareça, pessoal, isso é muito mais performático do que eu fazer de um em um, esperar a requisição e atualizar a minha tela. É muito melhor que ele execute tudo em background. Assim que ele finalizou, ele faz a atualização de uma vez. Então, a impressão do usuário é que ele vai ter uma atualização da tela muito mais rápido. Tá? Bom, agora como ele retornou aqui, né, um array de respostas para a gente, eu não consigo, né, simplesmente fazer esta conversão aqui, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer um novo for aqui. Ó, vou fazer um novo for aqui, né, para todos os resultados. Vamos fazer assim, ó, finalRasp igualResults do índice i. Aí ele vai verificar se o status, nesse caso aqui, foi ok. Aqui ele vai pegar o resp.body e vai seguir, né, normalmente aqui o game, tá? E aqui eu só preciso passar o game, então eu vou ter uma lista local aqui de games, eu vou passar o games do índice i, tá? E dessa forma, ele vai fazer a atribuição, tá? Bom, vamos ver a diferença agora que isso aqui vai dar? Ó, então vamos simplesmente atualizar. Ó, agora eu vou fazer a atualização. Vejam que agora os contadores, eles vão aparecer todos de uma vez. Ó, viram que foi bem mais rápido? E todas as chamadas HTTP, elas foram resolvidas, vamos dizer assim, de uma só vez, né? Os resultados foram coletados de uma só vez. Claro que essas chamadas aconteceram, né, de forma simultânea. Mas o future.wait, ele vai agregar esses resultados para a gente de uma só vez. Então, vai ser muito mais rápido do que eu ficar ali fazendo, né, comentário por comentário. E aí vejo que ele carregou um pouco mais rápido. Então, essa aqui já seria, né, uma das dicas que eu queria falar para vocês. Quando vocês tiverem múltiplas requisições HTTP, por exemplo, dentro de um for ou de uma estrutura de repetição, considere criar uma lista, então, de features, adicionar essa requisição HTTP e usar o future.wait para fazer esse processamento, né, de todos, de coletar os resultados, né, do future de uma vez só. Beleza? Então, vejam que ele já ficou agora bem mais rápido, né? Então, essa seria, vamos dizer assim, a segunda dica, né, de como que você poderia melhorar. Então, veja que ele já carregou tudo de uma vez e bem mais rápido. Bom, e a terceira, né, a terceira dica é, vejam que toda vez que eu estou dando um Hot Restart, ele está conectando na API, pegando a lista de jogos e depois conectando novamente para pegar os comentários, tá? O que você pode fazer, né, nesse caso aqui é bem emblemático que você pode fazer isso, é criar um cache local. Para que o seu aplicativo acesse primeiro um cache local, que você vai salvar ali no local storage, né, do dispositivo, e depois você faz a sincronização com a API. Como que você poderia fazer isso, tá? Vou dar um exemplo bem básico, claro que você precisaria trabalhar mais, tá, para deixar, fazer todos os cenários possíveis, ler todos os tratamentos possíveis, mas eu vou te dar um exemplo. Então, eu já instalei o Hive nesse projeto, você poderia usar qualquer estrutura, né, de local storage. Eu vou usar o Hive aqui, né, apenas porque já estava instalado, né, digamos assim, no projeto. Então, fica mais fácil para eu trabalhar. Então, primeiro, a gente vai mexer na load games, tá? Então, vejam, diretamente, eu já estou fazendo aqui um http.get diretamente da API. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar um pouco, né, essa estrutura. Então, primeiro, vamos tirar isso daqui. Eu vou fazer aqui uma instância do meu cache. Eu criei já um game cache. Esse game cache, pessoal, é bem simples, tá? Ó, basicamente, o que ele faz? Ele cria uma instância interna, né, eu deixei como se fosse um singleton. E aqui eu estou usando o Hive, ó. Eu estou lendo o game cache. Eu passo aqui, por exemplo, uma string que eu vou passar o URL, né, da API. Se tiver no cache, ele vai me retornar os dados. E depois também eu tenho o write, que eu vou passar o URL e os dados, e ele vai gravar no cache local. Beleza? Bem simples aqui, ó. Não tem nada de mistério. Então, aqui, criei a instância do meu cache. Agora, eu vou simplesmente pegar, então, a nossa response. Eu vou fazer assim, ó. String response vai ser igual a cache.read. E aí, eu vou passar a minha URL, certo? Porque se já estiver no cache, eu consigo fazer isso. Então, eu vou verificar, ó. Se a response is not empty, ou seja, se não estiver limpa, aí eu vou fazer aqui a conversão que eu tinha feito aqui embaixo, ó. Essa conversão aqui, pessoal, é uma função que simplesmente vai fazer um fromJSON, né. Então, eu vou passar a resposta, que ele vai fazer o JSON decode, tá. Posso até mostrar aqui pra vocês, ó. É bem simples, ó. Ele vai fazer o JSON decode e vai processar aqui a requisição. Então, é bem tranquilo, né. Então, ele vai adicionar na lista de jogos, ó. Então, se eu vir pra cá, ó. Ele simplesmente apaga a lista, faz o fromJSON, adiciona na lista e dá um notify listeners. Bem tranquilo, beleza? Bom, então, vejam lá. Lido o meu cache, então, né, e adicionei aos dados. Bom, terminei. O que eu preciso fazer agora? Tá, então, vamos apagar isso daqui, que eu não vou precisar mais. Os comentários eu ainda vou. E agora, eu preciso, então, fazer a sincronização. Então, eu vou fazer um await. Eu já criei uma função aqui pra sincronizar com a API. Eu vou passar a url, o cache, né, que é essa instância que eu tô trabalhando aqui. E eu vou passar aqui uma função, que vai ser a add game to list. E é isso aqui, pessoal. Tá, o que que essa sincron game API faz, ó? Basicamente, ó, ela faz o http.get. Simplesmente eu fiz essa abstração. Ele verifica o status code, né. Tendo ok o status code, ele pega a resposta e ele faz o cache da resposta, ó. Então, ele salva a url e a response no cache local. E aí, ele faz aquela conversão lá que eu já mostrei pra vocês, né. Ou seja, adicionando na minha lista local. Beleza? Então, veja que fica bem legal, ó. Por quê? A gente tenta acessar a lista de jogos. Eu crio a instância do game cache, ou pego, né, nesse caso aqui é a instância que já existe. Eu verifico se existe no cache. Se existir no cache, eu já mostro a minha lista. Então, eu faço a sincronização pra ver, né, se os dados, eles vão ter alguma atualização lá na API. Novamente, como que isso aqui poderia ser melhorado? Por exemplo, eu poderia ter uma espécie de time, né, local pra saber a minha data da última, né, o time, né, da última atualização. E aí, se a minha API permite isso, eu poderia fazer um filtro, né. Mandar na minha API somente as requisições acima de uma determinada data, né, pra ver as modificações acima de uma determinada data. Nesse caso, eu não tenho isso na API. Eu estou limitado por essa API. Como eu não tenho esse recurso, simplesmente eu vou fazer a sincronização total dos dados. Bom, e aí eu tenho aqui o meu load comments. E no load comments a gente vai fazer a mesma coisa. Então, simplesmente eu vou vir aqui, ó. Vamos criar aqui um final cache, igual a game cache. Eu vou fazer aqui um string response, igual cache.read, e eu vou passar a minha URL. Então, vejam que aqui, pessoal, é bem a mesma coisa, né, que a gente fez anteriormente, ó. Então, eu vou verificar, né, se a minha response.isNotEmpty, ó, isNotEmpty. Se não tiver, eu vou fazer esta conversão aqui, ó. Ó, vou fazer essa conversão aqui. Então, eu vou ter a response. E aqui eu vou passar o game, né, porque eu já tenho, como eu estou num for, né, eu já tenho o game. Então, ele vai fazer também o cache dos comentários. E aí, né, terminando, né, de mostrar os comentários na lista, ele vai adicionar aqui as features. E vai fazer, então, a sincronização dos comentários lá com a API. Beleza? E isso é bem interessante, que eu até vou mostrar pra vocês. Como a gente ainda não está salvando um novo comentário no cache local, eu vou mostrar pra vocês o, vamos dizer assim, o side effect disso, né, da gente não fazer esse tratamento ainda completo do cache. Então, ó, beleza, salvei. Estou fazendo o hot reload, e aí eu vou restartar o app inteiro, pra vocês verem a diferença. Então, vamos lá. Primeiro momento. Aliás, eu já tenho alguns dados do cache, né, porque eu estava testando. Vocês vão ver que ele já vai carregar bem mais rápido, ó. Ó, vou atualizar de novo. Viram que ele carrega as imagens praticamente imediatamente. Ó, carregou e já carregou os comentários. E aí, em background, ele vai fazer essa sincronização. Então, veja, toda vez que eu estou atualizando agora, ele está pegando os dados, o primeiro do cache, mostra esses dados, e depois, então, é que ele vai fazer a sincronização lá com a API. Tá? E aí, como é que eu sei que ele está realmente fazendo do cache, ó? Porque se eu vier aqui, ó, e adicionar um comentário no jogo, ó, então, teste XYZ, ó. Beleza, salvou, ó, tenho quatro comentários. Na API eu tenho quatro comentários. Mas repare o que acontece. Como a gente não atualizou o cache na escrita, veja que quando eu atualizar agora o meu aplicativo, ele vai aparecer três aqui primeiro, e depois ele vai sincronizar com quatro. Ó, três. E aí ele vai sincronizar com quatro. Estão vendo? Porque agora que ele foi buscar na API, beleza? Bom, pessoal, e uma coisa que eu esqueci aqui, né, rapidinho, é que quando a gente faz, então, a sincronização dos comentários, a gente também precisa gravar no cache, né? Então, cache.write, aqui eu vou pegar a URL, né, da nossa request para cada uma, e eu vou fazer a atualização no cache. Então, agora, ele já vai fazer a atualização correta, né? Então, por exemplo, vou adicionar aqui um quinto comentário, né, para a gente testar. Vamos lá, adicionei um comentário, ó, teste, salvou cinco comentários. Se eu atualizar, o que vai acontecer? Na primeira vez, ele vai mostrar quatro, tá? E aí ele vai atualizar para cinco. Ó, então, quatro, aí cinco. Se eu atualizar de novo agora, já vai estar correto, e ele vai pegar cinco diretamente do cache, né, mostrando que o cache está sendo atualizado. Então, ele já mostrou cinco, show de bola, funcionou a nossa estratégia. Bom, pessoal, como eu falei, eu queria mostrar para vocês, né, essas ideias, né, para você trabalhar dentro do Flutter, para tentar melhorar um pouco, né, a performance, né, das requisições que você vai fazer via HTTP, principalmente quando você não tem acesso, né, à API, ou a API que você está usando, por exemplo, é uma API de terceiro, que não retorna os dados da forma que você deseja. Então, uma forma de você trabalhar dentro do Flutter seria isso. O cenário ideal, é claro, é que você tem acesso à API, e a API retorna um agregado para você. Uma outra solução, se você quiser trabalhar com o back-end, seria você desenvolver como se fosse uma API de proxy. Então, você desenvolve o famoso back-end for front-end, e no fundo é um proxy, que você, do seu explicativo Flutter, vai se conectar nessa API proxy, e é essa API proxy que vai ser responsável por fazer a agregação desses dados. E é, inclusive, nessa própria API proxy, né, ou nesse BFF, você pode, então, fazer o cache dessas informações para retornar para o Flutter de uma forma mais mastigada. De toda forma, pessoal, essa estratégia de cache, ela é muito válida, principalmente se você tiver coleções grandes de dados, vamos pensar que é um e-commerce, por exemplo, você pode fazer esse cache local, né, de alguns dados, você pega, baseado na URL, né, que o usuário está tentando acessar, você, basicamente, salva esse local, mostra depois esses dados locais para ele e faz a sincronização remota. E como eu falei, se você tiver acesso à API, ou se a API te der mais flexibilidade, você pode fazer muito mais coisas. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? É apenas uma ideia mesmo aí para vocês, né, eu tenho certeza que pode estar ajudando alguém nesse vídeo. Se você conhece alguém que tem algum tipo de problema como esse, compartilha esse vídeo com essa pessoa, né, deixa o like aqui para apoiar o nosso canal também, e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.